Fala galera do canal, nós estamos aqui com esse forno microondas que a cliente trouxe até a empresa dizendo que não aquecia. A princípio a gente usou um capacímetro, fez o teste do capacitor e o mesmo estava funcionando. E ao observar bem, a gente observou que lá o fundo o imã está quebrado. A gente vai estar fazendo a substituição desse magnetron e vamos ver o que é que vai dar. Ok? E é isso aí, a gente já colocou o magnetron novo, certo? Inclusive original, da mesma marca. E vamos fazer o teste. Vocês estão vendo a amperagem de 6.20, demonstra que está tudo funcionando direitinho. Entrou magnetron, entrou tudo aí. Todos os componentes estão funcionando perfeitamente bem. E é isso aí pessoal, muito cuidado também ao fazer serviço em microondas, porque corre o risco de descarga do capacitor. Se você não entende, é melhor que não mexa e busque um profissional. Olha aí pessoal, a gente colocou 30 segundos de aquecimento. É um forno muito potente. A temperatura que está dando a água é de 63.6 graus. Ok? Quem gostou pessoal, vai lá, dá o like, compartilha, ajuda no canal, aciona o sininho para as notificações. Valeu!